Nos últimos anos, a pecuária rondoniense vivenciou um grande avanço, tanto em escala quanto em sustentabilidade, o que possibilitou ao Estado o quinto lugar no ranking nacional em exportações de carne, o maior abatedor de bovinos da região norte. A categoria que obteve destaque na pauta de exportação do Estado foi a carne bovina congelada, com 32,20% no período. Um caminhoneiro de 23 anos deu entrada na emergência do Hospital Regional de Vilena, na manhã deste domingo, dia 17, após ser esfaqueado no BNH, quando o jovem era levado para o centro cirúrgico. De acordo com familiares da vítima, o rapaz estava bebendo com amigos, quando, na madrugada, chegou ao local um homem à procura da esposa. Um dos participantes do evento, que havia estado com a mulher pouco antes, iniciou um bate-boca com o que havia chegado. Tentando separar a briga, o caminhoneiro acabou sendo atingido na região da barriga. O autor do golpe, desferindo com um canivete, é funcionário de um estabelecimento que funcionava dentro do Parque Shopping Vilena. Ele permaneceu no local após o ataque. Como forma de prevenção no meio ambiente, a saúde da população rondoniense, o governador Marcos Rocha sancionou a Lei 4.632, que proíbe a queima de pneus e outros objetos constituídos por borracha e materiais de reforço, utilizados para rodagem em veículos. A decisão foi publicada na manhã desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Em Rolim de Moura, na noite de domingo, dia 17, uma família passou por momentos de terror. A casa foi invadida por dois indivíduos. De acordo com as informações, o fato aconteceu na rua Maracatiara, no Jatobá 2. A família foi surpreendida pelos suspeitos, que adentraram na casa após arrombarem uma das portas. Os suspeitos, em posse de uma faca, renderam a família. Durante a ação, um dos suspeitos atingiu, com uma facada, uma das vítimas na região do supercílio esquerdo. Após o crime, os criminosos fugiram e levaram uma motoneta Honda Bis, de placa NCI 7257 e cor preta, e uma motocicleta Yamaha Factor.